Música Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Bom dia, bom dia! Que lindo dia! Hoje, 7 horas e 46 minutos agora Vamos começar o Paracatu Rural Com muitas informações pra você Bom dia, Sandro Mundim Bom dia, Isabela Albernaz Bom dia, Francis Bom dia, Sandro Bom dia pra vocês, ouvintes Estamos começando mais um Paracatu Rural Como sempre, recheado de informações pra vocês É verdade, Isabela Olha, essa semana a gente já falou um pouco sobre criação de galinhas Hoje nós vamos continuar este assunto Vamos passar aí pro nosso amigo do campo Que quer criar a galinha caipira Em sua pequena propriedade Mas de uma forma técnica e fácil de ser feita por ele mesmo O sistema alternativo de criação de galinhas caipiras Preconiza a construção de instalações simples e funcionais A partir dos recursos naturais disponíveis na própria propriedade Tais como a madeira, a estaca, a palha de babassu, né Isabela? É, e Francis, o principal objetivo dessa instalação é oferecer um ambiente higiênico e protegido Que não permite a entrada de predadores e que ajude a amenizar os impactos de variações extremas de temperatura e umidade Além, é claro, de assegurar o acesso das aves ao alimento e à água Exatamente, Isabela Essas instalações consistem em um galinheiro Com uma área útil de 32 metros quadrados E divisões internas destinadas a cada fase de criação das aves A reprodução, que é a postura, a incubação A cria, a recria e também a terminação A área do galinheiro, Isabela, deve ser dimensionada de modo a proporcionar boa ventilação Boa luminosidade, drenagem, facilidade de acesso e também disponibilidade de água O piso deve ser revestido ali com uma camada de palha, que a gente chama de cama, né De 5 a 8 centímetros de espessura Distribuída de forma homogênea Podendo-se utilizar aí vários materiais como, por exemplo, a serragem, a palha Sabugo de milho triturado ou ainda casca de arroz ou de outros cereais A remoção e substituição da cama, bem como a desinfecção do aviário com cal virgem Devem ser periódica O Carlos Henrique, da Ematé, falou sobre os frangos caipiras e a sua criação aqui em Paracatu Vamos conferir A criação de frango caipira na agricultura familiar está bem presente na nossa realidade municipal Não só municipal, mas acredito que na agricultura familiar do país como um todo O frango caipira tradicional é aquele frango que leva um tempo maior para se chegar ao peso final de abate Que tem uma conversão alimentar inferior aos caipiras híbridos, os caipiras melhorados Esse frango varia o tempo de produção dele, ele varia de 4 a 6 meses, dependendo do peso final Ele é criado no sistema rústico, cuja alimentação dele é feita com milho Ração não é específica, às vezes fazem uso de ração, mas não é uma ração específica para as aves É uma ração concentrada, mas não específica Mas o mais comum é a utilização de milho em grãos, tubérculos, restos de mandioca, de folhosas, alface, couve E ele é criado solto, esse frango caipira é criado solto, por isso ele tem uma carne com sabor mais característico A musculatura mais rígida, então é uma carne bem apreciada em Minas Gerais como um todo E uma produção bastante comum na agricultura familiar em Minas Gerais E Francis, com exceção da área destinada à incubação e cria As demais divisões internas devem permitir o acesso a piquetes de pastejo Com dimensões variáveis, capazes de atender as necessidades das aves E de abrigar todo o plantel de cada fase de criação Os piquetes devem ser cercados de material semelhante ao utilizado no galinheiro E que seja capaz de evitar a entrada de predadores É isso mesmo Isabela, nós vamos agora a um breve intervalo e ouvindo o recado dos nossos parceiros Mas a gente volta já já com mais informações sobre a fase de reprodução das galinhas caipiras Não saia daí Paracatu Rural Orgulho de ser Quimroz Um espaço para mostrar por que nos orgulhamos das pessoas que fazem a Quimroz acontecer E geram, por meio do seu trabalho, desenvolvimento para a nossa cidade A Vanessa Marques atua na nossa empresa como soldadora Em uma área onde trabalham mais homens do que mulheres Apesar disso, ela garante que não se sente diferente E é valorizada e respeitada por todos os seus colegas Para Vanessa, o maior diferencial da Quimroz é a prática da diversidade Dando oportunidades iguais para todos, independente de gênero, cor, deficiência, crença ou idade Por isso, ela tem orgulho em trabalhar na empresa e em ser uma mulher em meio a tantos homens Os maiores ensinamentos que ela traz da empresa são o respeito mútuo e a valorização dos pequenos gestos Vanessa soube aproveitar todas as chances que teve e mesmo casada E com três filhos, pretende continuar estudando e se formar em engenharia Não há desafio que a faça desistir de chegar ainda mais longe É ou não é um orgulho poder contar com essa gente Que representa tanto para Quimroz e para Paracatu Saiba mais sobre o orgulho de ser Quimroz em nosso site e no Facebook Promoção parcela reduzida Primavia Fiat Paracatu Você com seu Fiat Zero Kilômetro pagando a partir de R$ 427,89 Nas seis primeiras parcelas É isso mesmo! Suas seis primeiras parcelas do Fiat Zero Kilômetro a partir de R$ 427,89 E após o Carnaval 2016 você paga 42 parcelas a partir de R$ 856,00 Confira com nossos vendedores as condições de financiamento Promoção parcela reduzida Primavia Fiat Paracatu A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade Confecções e calçados masculino, feminino e infantil Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor 20% de desconto à vista No crediário próprio em até 11 vezes sem juros Ou no cartão em até 12 vezes sem juros Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas No centro de Paracatu 36716523 Meribá Irrigação A loja do pequeno e do grande produtor rural A Meribá oferece em parceria com a Irrigaterra Do projeto à montagem de pivô central Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento Peças e componentes para execução dos projetos e reposição E ainda hidrômetros rurais Conforme resolução do CEMAD e GAM Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica Garantia de economia Tornando sua propriedade ecologicamente correta Meribá Irrigação Luiz Gouveia Damasceno 133 Senhora de Fátima 36712848 Paracatu Rural Isabela, no último bloco nós falamos sobre as galinhas caipiras E diversas dicas para o produtor que nos ouve Poderem plantar em sua propriedade Em Paracatu esse tipo de criação está em alta Está sim, Francis E de certa forma é uma criação de baixo custo Que proporciona ao criador uma boa fonte de renda É mesmo Isabela Nós agora vamos falar da fase de reprodução Esta se caracteriza por apresentar uma relação de um macho para cada 12 fêmeas Cujas aves devem possuir idade entre 6 e 24 meses O peso vivo estabelecido para os machos deve ser entre 2 kg e 3,5 kg Enquanto que as fêmeas devem ficar entre 1,5 kg e 2,5 kg A substituição dos reprodutores deve ser semestral, ou seja, a cada 6 meses Tendo em vista que também a cada 6 meses ocorrerá a reposição das matrizes Que são oriundas do mesmo plantel e portanto filhas do reprodutor em serviço Nessa fase de criação a instalação deve ter subdivisões destinadas a postura e a incubação Esse artifício permite um maior controle sobre a postura Evita perdas com a quebra de ovos Proporcionando-lhes maior higiene e manutenção de sua viabilidade Falando em postura de ovos, o Carlos afirmou aqui em Paracatu Existem inclusive pessoas que sobrevivem da criação de frangos caipira Realmente, na feira livre municipal, tanto a do sábado, no dia de sábado Ali próximo à prefeitura, quanto a do Santana Você pode estar indo, vai ver que tem bastantes produtores rurais, feirantes Comercializando sua produção na feira É um produto que sempre tem mercado Porque culturalmente em Minas Gerais O consumo do frango caipira é culturalmente conhecido Então é uma fonte de renda, é uma base de renda para a agricultura familiar da nossa região Segredo, toda criação, toda cultura tem suas técnicas de produção Na realidade eu não diria segredos, mas assim, o frango caipira também necessariamente tem que ter técnicas de produção Essas técnicas de produção voltadas para aquela realidade, a ave criada solta Mas assim, ele tem que ter as vacinações em dia São vacinação contra a bolba viária, contra a gumbouro, Newcastle, Mareque Então assim, tem algumas técnicas básicas de criação Em que o produtor tem que estar utilizando para conseguir não ter perdas Não ter perdas de animais E consequentemente ter uma produtividade maior e um lucro maior Isabela, agora falando da subdivisão de postura As aves permanecem em regime semiaberto Na qual a área coberta ideal seria de 3,75 metros quadrados Equipada com 2 a 4 ninhos de 35 centímetros por 35 centímetros Um bebedouro de pressão Um comedouro em forma de calha O enchimento dos ninhos deve ser feito com o mesmo material utilizado na cama do aviário A área de pastejo destinada a essa fase é de 40 metros quadrados Onde as aves complementam a sua alimentação Em França, escorrendo tudo bem, a fase de postura dura aproximadamente 15 dias Ao longo dela, o número de ovos por matriz varia de 10 a 14 Por sua vez, na subdivisão de incubação As aves que estiverem incubando seus ovos ou chocando Permanecem em regime fechado Em uma área de 2,25 metros quadrados Equipada com 3 a 4 ninhos De 35 centímetros por 35 centímetros Um bebedouro de pressão E um comedouro em forma de calha O período de incubação dura 21 dias Após o qual as matrizes devem retornar imediatamente Para a divisão de postura Onde após 11 dias de descanso Iniciarão um novo ciclo de postura O Carlos também falou sobre isso pra gente Escuta só Isso, as galinhas caipiras Também é muito utilizado A questão da produção de ovos caipiras Inclusive no mercado Tem um valor bem superior Aos ovos de granja Então os ovos caipira Que o caipira tem a ver com a forma de criação De condução Os insumos utilizados E até a questão das aves Que as aves são aquelas São adquiridas Por aquela seleção natural E não aquela seleção artificial A gente tem hoje também O caipirão que é muito conhecido Que na realidade é um caipira melhorado O caipira híbrido Onde é feito o cruzamento De várias raças Na qual a gente consegue Um período mais curto de produção Enquanto no caipira O período de produção varia De 4 a 6 meses No caipirão com 90 dias Você já tem frango pra abate E você tem galinhas Com idade de 150 dias Já começando De 120 a 150 dias Já começando A fase de produção de ovos No sistema de incubação natural Em que a própria galinha É quem choca os ovos Um ciclo reprodutivo Dura em média 47 dias O número de ovos A ser chocado Por cada matriz Pode variar entre 12 e 15 De acordo com o tamanho da mesma Entretanto é possível Se utilizar chocadeiras elétricas Embora representem um custo adicional Ao sistema de produção Podem ser então adquiridas De forma coletiva O maior benefício Dessas chocadoras Consiste na redução Do ciclo reprodutivo Das matrizes Para 26 dias Visto que após a fase De postura As mesmas entram Diretamente no período De descanso Tal fato resulta Em um aumento No número de ciclos anuais Por matriz Passando de 7 para 13 É verdade Isabela Nós vamos agora A um breve intervalo Voltaremos daqui a pouquinho Não sai daí Paracatu Rural Hoje é dia de comprar barato Hoje é promoção Cesta básica Supermercado Paracatu Preço baixo no açougue Frutas e verduras Panificadora Frios Enlatados Todos os produtos Da cesta básica Com o menor preço Para você e sua família Economizar muito mais Em suas compras Vá ao supermercado Paracatu O mais completo E mais barato De Paracatu Promoção cesta básica Supermercado Paracatu Essencial no seu dia a dia Aberto hoje Até as 21 horas Posto Cruzeiro Posto de combustíveis Peças, acessórios e serviços Para veículos leves e pesados Ferramentas Peças para máquinas agrícolas Troca de óleo e lubrificantes Aluguel de equipamentos Para construção civil E completa lanchonete Posto Cruzeiro Qualidade de quem é líder Confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto Cruzeiro A amizade que faz a diferença E te transforma em muito mais Que um cliente Um parceiro Do nosso sucesso Promoção Parcela reduzida Prima via Fiat Paracatu Você com seu Fiat Zero quilômetro Pagando a partir de Quatrocentos e vinte e sete reais E oitenta e nove centavos Nas seis primeiras parcelas É isso mesmo Suas seis primeiras parcelas Do Fiat Zero quilômetro A partir de Quatrocentos e vinte e sete reais E oitenta e nove centavos E após o carnaval dois mil e dezesseis Você paga quarenta e duas parcelas A partir de oitocentos e cinquenta e seis reais Confira com nossos vendedores As condições de financiamento Promoção parcela reduzida Prima via Fiat Paracatu Trinta e três onze Quatro mil Paracatu Rural É Isabela A prosa tá boa Mas o Paracatu Rural de hoje Vai ficando por aqui Amanhã Depois do Brasil Sertanejo Do José Fernandes Estaremos de volta Sete quarenta e cinco Não é mesmo Isabela? É isso mesmo E se o ouvinte quiser Dar a sua sugestão Enviar dúvidas pra gente É fácil Não é Francis? Muito fácil Tem o nosso WhatsApp Anote aí Nove um oito um zero um dois três O contato Arroba Paracatu Rural Ponto com ponto BR É o nosso e-mail Temos também O nosso portal ParacatuRural.com.br E nossa página Facebook.com Barra Paracatu Rural Tivemos a direção geral De Humberto Neiva Operações Sandro Mundim Direção de jornalismo Tid e Francis de Oliveira Redação Gustavo Santana E Isabela Albernaz Bom dia ouvintes Do Paracatu Rural Muito obrigada Pela sua atenção E até amanhã Bom dia Sandro Mundim Bom dia Francis Bom dia Isabela Bom dia Sandrão Até amanhã Que Deus te abençoe Obrigado pela sua atenção Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No mundo do campo Não vive